Olá, estão abertas as inscrições para mais uma edição do Prêmio Nacional de Combate à Pirataria. A ideia é reconhecer entidades públicas e privadas que se destacaram no combate à falsificação e ao mercado ilegal. Esse é o assunto do NBR Entrevista e o nosso convidado é Rodolfo Tamanarra, secretário-executivo do Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual. Tudo bem, secretário? Muito obrigada pela sua presença aqui no NBR Entrevista. Muito obrigado, eu que agradeço pela entrevista. Bom, secretário, a pirataria é hoje um problema para o Brasil? Sim, de fato a pirataria, a gente costuma comentar que ele é um crime complexo, porque as consequências sociais são as mais diversas. Desde questões tributárias, o tributo que o Estado deixa de arrecadar em razão desse comércio pirata, a questões de emprego formal, porque as empresas deixam de contratar pessoas, porque passam a concorrer com empresas ilegais, que são as empresas que comercializam produtos piratas. E uma questão também social, porque como a pirataria é um crime, a força policial também tem que ser envolvida no combate a esse delito. Bom, o senhor falou da parte econômica, quais são os prejuízos? O senhor falou que o Estado deixa de arrecadar, há problema também na questão do emprego, e isso traz uma consequência importante para a economia, uma consequência grave para a economia? Sim, que há essas consequências, a gente não tem dúvida. Agora, o que acontece é que o Conselho entende que a gente precisa realizar um projeto chamado Radiografia da Pirataria. Essa radiografia vai nos ajudar a dimensionar o consumo de produtos piratas. E a gente entende que a partir desse dimensionamento do consumo de produtos piratas, a partir do trabalho do Ministério da Justiça com o IBGE, a gente vai conseguir, então, dimensionar por região quais são os produtos que são mais pirateados, quais são os produtos consumidos que alimentam o comércio pirata. E a partir disso é que a gente vai conseguir, então, dimensionar de forma objetiva, em números, essas consequências perniciosas da pirataria. Agora, dá para a gente mensurar que parte da indústria que sofre mais, que tem mais prejuízo com a falsificação? Com certeza, a indústria, vamos dizer assim, o setor produtivo é o que sofre diretamente o maior prejuízo, porque a gente está falando exatamente de setores que deixam de produzir determinados produtos porque o consumidor acaba adquirindo produto pirata. Então, a gente, principalmente no setor da indústria, isso com certeza, para eles, é um delito muito prejudicial. Mas a gente também entende que na parte do comércio, a pirataria também, ela representa o mal, porque é aquela situação, ou seja, o empresário, na área de comércio, ele tem que contratar pessoas para comercializar seus produtos. Quando ele concorre com, entre aspas, comerciante pirata... Que tem um preço bem mais baixo, né? Bem mais baixo. Porque não paga imposto, né? Exatamente. Então, ele acaba deixando de contratar pessoas e deixando de comercializar por causa disso. Bom, e muitas pessoas agora compram produtos falsificados porque o preço é mais baixo, né? Mas o que está por trás disso? Olha, de fato, a gente sabe que o que leva as pessoas a adquirir os produtos, acima de tudo, é um incentivo econômico. A pessoa vê o produto mais barato, então acaba adquirindo. E a gente sabe, então, que esse fato acaba levando as pessoas a adquirir os produtos piratas. Mas, ao mesmo tempo, o que nós entendemos, enquanto conselho, entendemos que é importante trazer à tona, esclarecer à população, é que esse pagar mais barato naquele momento acaba tendo consequências a médio e longo prazo muito piores. Que tipo de consequência, secretário? Então, por exemplo, o pai que resolve, no dia das crianças, comprar, por exemplo, um brinquedo falsificado para o seu filho, simplesmente porque é um produto mais barato, ele pode estar colocando a saúde daquele filho em risco. Por quê? Porque um brinquedo, por exemplo, ele tem toda uma reglamentação, em termos de saúde, pelo Inmetro, em outras instituições, que garante que aquele brinquedo, ele pode realmente ser manuseado para o criança. Então, numa situação de um produto pirata, falsificado, ele não segue esses requisitos de segurança. Então, há esse risco à saúde daquela criança, mas, às vezes, o pai faz isso sem saber dessas consequências. E é por isso, então, que o conselho visa exatamente, acima de tudo, conscientizar a população desses prejuízos que a pirataria ocasiona. Mas o que está por trás? É o crime organizado? Enfim, a população tem consciência disso? Isso. A gente costuma fazer aquela brincadeira que, quando a gente fala da pirataria, normalmente o pessoal pensa só na figura do camelô, que está ali tentando sobreviver a partir do comércio de CDs e DVDs piratas. Mas, na verdade, a pirataria tem uma dimensão muito maior. Ela envolve realmente esses produtos, mas, hoje, a gente tem notícia de que você tem, inclusive, máquinas de raio-x, ou seja, máquinas voltadas para exames médicos que também são falsificadas. Então, a pirataria, na verdade, hoje, ela se coloca em qualquer campo, em qualquer produto. De roupa, remédio, né? A CD e cigarro e tudo mais. E isso comprova aquela mensagem que o Conselho já divulgava no passado e reitera ainda hoje, com relação à relação da pirataria com o crime organizado. Ou seja, existe uma lógica do crime organizado que alimenta a pirataria, que distribui esses produtos e que o camelô, ele é só aquela pessoa que está na ponta, mas que ele, infelizmente, às vezes, as pessoas não sabem, mas ele está ligado a esse círculo vicioso relacionado ao crime organizado. Bom, e no caso de DVDs e CDs, por exemplo, mexe com uma outra questão, que é o direito autoral, né? Isso, exatamente. A gente também, o Conselho também apoia campanhas que visam, exatamente, trazer esse ponto à luz para a população. A gente tem, por exemplo, autores nacionais que vivem da música, vivem das suas obras de arte, e as pessoas muitas vezes não percebem que, ao adquirir um produto pirata, ela está, simplesmente, desincentivando esse artista, porque ele não vai conseguir viver da música dele, da obra de arte dele. Então, isso também é um ponto que a gente entende que é bem importante de ser ressaltado. Agora, na prática, o que vem sendo feito para combater a pirataria? É por meio da fiscalização, da repressão, da conscientização dos consumidores, enfim, qual é a estratégia? O Conselho, ele trabalha a partir de um plano nacional de combate à pirataria. É um plano que foi lançado em maio desse ano, e esse plano foi estruturado em três vertentes. A gente chama de vertente repressiva, como você mencionou, a vertente econômica e a vertente educacional. Então, a gente tem diversos projetos em cada uma dessas vertentes, exatamente para lidar com o tema da pirataria. Então, por exemplo, com relação à vertente repressiva, o que o Conselho trabalha muito é incentivar aqui, os municípios e os governos estaduais também, além do próprio governo federal, na realiza essas ações de fiscalização em conjunto. Então, você pode ter uma situação em que uma prefeitura, junto com a Polícia Federal, junto com a Guarda Municipal Metropolitana, junto, eventualmente, com a Receita também, façam ações conjuntas exatamente para inibir o comércio de produtos piratas. Essa ação conjunto também pode se estender além das fronteiras? Por exemplo, um trabalho de parceria entre países que sofrem com o mesmo problema? É, a gente, no Conselho, o Conselho é composto por entidades públicas e privadas. E uma das entidades públicas que participam do Conselho é o Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty. E uma das atuações do Itamaraty é exatamente divulgar internacionalmente a atuação do Conselho. E com relação a países, por exemplo, como China e outros países que acabam exportando produtos piratas para o Brasil, o Itamaraty nos ajuda também a fazer esse diálogo com as embaixadas desses países para também incentivar que eles lá adotem medidas que diminuam a exportação desses produtos para cá. Então, essa dimensão internacional também é uma preocupação do Conselho. Bom, por que vocês decidiram criar um prêmio nacional de combate à pirataria? Primeiramente, o prêmio é um projeto, como havia mencionado, é um projeto que se vincula à vertente educacional do novo plano. E a gente entende que o prêmio, acima de tudo, é interessante porque ele visa, precisa incentivar medidas que entidades públicas ou privadas realizaram e a gente entende que contribui para o enfrentamento da pirataria. Então, a gente vai trazer à luz aquele projeto, aquela ação desenvolvida por aquela entidade, vai divulgar isso e isso a gente entende que vai também servir como um exemplo a ser seguido pelo restante do país, por entidades parecidas. Então, a ideia, na verdade, é você premiar aquela ação específica, mas também usá-la como modelo a ser seguida pelo restante do país. Estimular essa participação, essa ação conjunta, né? E como é que é para se inscrever? Quem é que pode participar? Então, as inscrições já estão abertas e elas vão encerrar no dia 30 de setembro. Todas as informações estão no site do Ministério da Justiça, então qualquer pessoa acessando lá o site consegue ter acesso ao regulamento e à ficha de inscrição. O prêmio é aberto para entidades públicas e privadas. Então, a gente está falando desde, eventualmente, uma delegacia que tenha realizado algum projeto de combate à pirataria lá na sua região, até uma escola que também desenvolveu alguma atividade pedagógica que visou educar as crianças com relação aos malefícios da pirataria, podem ser contemplados, podem se inscrever e concorrer ao prêmio. E são exemplos, são boas práticas que podem ser colocadas em prática em outros lugares, não é isso? Exatamente. A ideia do prêmio é conseguir realmente ter acesso a boas práticas que entidades acabaram realizando sem atuação direta do Conselho, mas que tem esse potencial de servir de exemplo para o restante dos estados, do país como um todo. O que a experiência já demonstrou com a realização desse prêmio? Já teve ideia que foi colocada em prática, enfim, que outro estado copiou, outra entidade copiou? O que você poderia exemplificar para a gente? Nós tivemos, ano passado, uma das premiações foi voltada a um projeto de educação nas escolas. Então, foi um projeto que visou incentivar que os alunos pensassem na pirataria e nos malefícios da pirataria e representassem isso de alguma situação prática que elas vivenciam. E a ideia do prêmio foi exatamente, então, selecionar aquelas gravações que as crianças fizeram, porque aquilo foi gravado, as crianças encenavam o teatro e isso era gravado e foi enviado para o Conselho, a gente analisou e acabou, então, premiando aquelas escolas que tinham feito alguma, que foram mais criativas, vamos dizer assim. E isso a gente entendeu que acabou sendo um incentivador para que escolas em outras regiões do país pudessem também desenvolver projetos pedagógicos que tratassem do tema da pirataria. Bom, qual o desafio da gente enfrentar esse problema? Deve começar por onde? Pela conscientização, pela educação, de repente, nas escolas, enfim, como é que você avalia? A gente entende, o Conselho tem, assim, uma clareza muito grande com relação à necessidade de você trabalhar com a educação, porque a pirataria, ela é um comércio ilegal. E como todo comércio, a gente está falando de uma relação entre aquela pessoa que vende e aquela pessoa que consome. E quem alimenta o comércio é sempre o consumidor. Exatamente. Então, a gente entende que, obviamente, a gente tem que trabalhar junto com as polícias na repressão às pessoas que comercializam, que é o crime organizado, mas, ao mesmo tempo, a gente tem que trabalhar com os consumidores, que são aquelas pessoas que alimentam esse comércio. Porque se você conseguir diminuir o interesse pelo produto pirata, consequentemente, você vai ter uma oferta menor. Pelo bolso, né, que você pega esse pessoal todo, não é isso? Exatamente. Está certo, então. Muito obrigada pela sua participação aqui no NBR Entrevista e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. Outras informações, então, na página do Ministério da Justiça. E para rever essa entrevista, é só acessar o endereço que aparece agora aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e até o próximo programa. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri